Vamos ter o grande nome, e aí o revezamento brasileiro, o Brasil já se preparando de novo, Rosemar Coelho Neto, Alucimar Moura, Thaisa Preches, Rosângela Santos, tá aí o time do Brasil André! É, vamos lá, meu coração tá estourando aqui de novo, é, Rosemar abrindo o revezamento, que abre o revezamento muito bem, tem uma curva muito forte, vai passar para Alucimar Moura, que corre muito bem lançado, corredora de 200 metros, passando para outra corredora de 200 metros, correndo em curva Thaisa, e fechando o revezamento a Rosemar, a Rosângela, desculpe, a Rosângela, que tem o melhor tempo na temporada nos 100 metros, é um revezamento muito forte, um time que tá bem treinadinho, se elas correrem direitinho, vai à final. Expectativa lá, Alter? É, temos expectativas, é, interessantes, né, Estados Unidos com um time fortíssimo, Grã-Bretanha também, além de ter, a Grã-Bretanha ter corredoras, é, velozes, estão muito bem treinadas, o Brasil vem como terceira força, e isso é interessante, por quê? Passam três direto para a final, a gente não vai ficar, é, dependendo, torcendo aqui, será que vai ter a desclassificação, será que pega o segundo, o primeiro tempo, das que não se classificaram, de repente entra direto. E o Brasil tá numa raia central, o Brasil tá na raia 5, né, abrindo com a Rosemar, a Rosemar, como o André mesmo disse, tem uma curva muito boa, é, eu só me, só me preocupou uma coisa, assim, é aquela coisa de, de quem já esteve nos Jogos Olímpicos, já correu, já esteve lá na pista, é, as meninas ainda, por exemplo, a Rosemar não correu ainda, ela tá estreando, né, no Rio do Pássaro, a Lucimar já correu, a Thaísa, é, não estreou, e a Rosângela também, elas não estrearam, então isso pode dar um certo nervosismo nelas, mas vamos, vamos esperar para ver o que acontece e como é que elas se comportam nessa série do revezamento 4x100. É verdade, Robson. Vamos lá, raia 5, raia do Brasil. Olha só a torcida para o Brasil garantir vaga na final do revezamento 4x100 feminino, 41-37 o recorde mundial, 41-60 recorde olímpico. Vamos para o início da prova. Começam as emoções do revezamento 4x100 feminino valendo vaga na final, o Brasil inteiro acompanhando e torcendo aqui no Sport TV. Um bom início de prova o Brasil, primeiro revezamento, passando a Rosemar para a Lucimar. Vai forte a equipe italiana, a Polônia também, não passa muito forte, o Brasil vem firme. O Brasil tá bem. Aí o momento de mais uma passagem. Bora, Brasil. Vem aí, Brasil. Vamos para o último revezamento, o Brasil entrando na briga por classificação. São os últimos metros da prova, o Brasil vai brigando ali pela terceira colocação. Vai forte, vem aí o Brasil para tentar a terceira vaga na final, Brasil. Consegue a terceira posição. Espetacular o Brasil. Olha, as meninas. Ficando por medalha até o fim, Robson Caetano. Olha, foi por muito pouco, foi por muito, muito, muito pouco. O Brasil correu, correu grande, correu grande. O André que pôde presenciar aí, nós que presenciamos aqui. O Brasil correu grande, correu o melhor resultado do ano. Correu 43-28. Poderia ter corrido o melhor, claro, poderia. Mas o fato de estar numa final olímpica e ter sido o quarto lugar numa final olímpica, as meninas estão de parabéns. Parabéns pelo trabalho realizado. As mulheres do Brasil estão de parabéns. Representadas aqui por Malra Engamage e por esse time fantástico do revezamento 4x100, que mostrou aqui realmente uma prova que poderia ter sido um pouco melhor. Poderia. Mas nós estamos satisfeitosíssimos com o que elas estão fazendo. Ouro para a Rússia. Melhor tempo do revezamento russo na temporada é 42-31. E o Brasil chegando na quarta colocação, 43-14. Jamaica desclassificada. O time dos sonhos virou pesadelo. Jamaica desclassificada. Agora eu gostei muito da passagem e da corrida Thaísse e da Rosângela. Foi muito boa. A passagem de uma para a outra, Thaísse conseguiu reagir bastante. Lucimar não foi muito legal na reta aposta. Mas Thaísse correu muito, muito bem mesmo. E a Rosângela também foi guerreira. A passagem dessas duas atletas foi perfeita. André Domingos. Olha, as meninas realmente estão de parabéns pelo que fizeram aqui. Por 10 centésimos a gente não é medalha de bronze. Fez uma corrida muito redondinha. Só essa passagem aí que teve um pequeno probleminha. Mas é como o Lauter falou. A Thaísse fez uma grande corrida na curva. E a Rosângela fechando a prova de forma maravilhosa. Vamos ver o que aconteceu com o revezamento da Jamaica. Lauter Nogueira. Que lambança impressionante. Agora, atrapalhando o revezamento do lado. Chegaram a esbarrar com o corpo. E a desclassificação assumaram, não tem nem como apelar. A Rússia leva o ouro. A Bélgica fica com a prata. E a Nigéria com o bronze. Brasil em quarto lugar. Robson Caetano. É, o Brasil em quarto lugar. Realmente uma colocação honrosa. E a Rosângela, atleta mais jovem da equipe. Acabou sentindo um problema na perna esquerda. O posteiro da perna esquerda. Correu até o final. Sentindo um pequeno incômodo. Chegou mancando até um pouquinho. Tanto que não fez nem a chegada direito. Com isso, nós temos aí uma preocupação. Mas uma felicidade muito grande. Pelo fato de termos tido aí um revezamento 4 por 100 feminino muito bem representado. A Thaisa está de parabéns. Realmente uma prova fantástica, fabulosa. E eu diria que as quatro correram muito. A passagem, a primeira passagem não foi uma passagem dos sonhos. A segunda passagem foi uma passagem moderada. Mas a passagem da Thaisa para... A ocupação do revezamento voltando àquela questão que nós falávamos, Robson. Melhor tempo da temporada. Com certeza. É o tempo que consagra o trabalho dessas meninas. Consagra o trabalho dos seus... No atletismo do Brasil, quarto lugar no revezamento 4 por 100 feminino. Qual a sensação de você? É, o quarto lugar é sempre uma sensação de derrota. Mas estamos super felizes pelo resultado. É o nosso melhor. E estar em quarto lugar do mundo na Olimpíada já é um grande objetivo. Mas a gente estava com expectativa de medalha. E é a prova de que o trabalho que vocês fizeram deu certo. Quer dizer, vocês ficaram, acho que apenas 10 centésimos do bronze. Foi, é... Detalhe que para a gente... Não tem explicação, porque a gente treinou muito. A gente esperava uma medalha. Vocês esperavam essa medalha, contavam com ela? É, a gente esperava a medalha, mas se Deus não permitiu dessa vez é porque ele tem algo maior para nós mais para frente. Nós não vamos desistir. E o que houve com a Rosândia? Foi algo grave? Eu me dei a impressão de ter sido no joelho alguma coisa, torcer alguma coisa? Eu acho que foi na posterior da coxa ela sentiu, mas não deve ser nada grave. Também é por causa da emoção, eu acho. Obrigado, Lino. Parabéns. Contando, lógico, com o erro na passagem, neste momento, o erro na passagem do bastão, aí do revezamento jamaicano, da Chelsea Zanfrazer, para Sharon Simpson. É verdade, Moreno. A Prestes fez uma grande corrida, Rosângela também agora no final. Veio forte na prova. Só tivemos um pequeno erro lá na segunda perna, que foi crucial para não chegar até o bronze. A vitória acabou ficando com a Rússia, medalha de ouro para a Rússia. Bélgica na segunda colocação, a Nigéria em terceiro lugar e o Brasil passando muito próximo ali com o tempo de 43 e 14. O melhor tempo da temporada para o Brasil. O melhor tempo do ano do Brasil, 43 segundos, 14 centésimos. O Brasil na quarta colocação, portanto, no realizamento 4 por 100. O Brasil com a Rosamara, com a Alisson Moura, com a Thaísa Prestes e com a Rosângela Santos. Impressionante o erro na passagem do bastão da equipe jamaicana. Veja aí elas decepcionadas. A passagem que foi da Sharon Simpson para a Karen Seward. O erro, a Verônica Kampenbrough que iria fechar o revezamento, nem participou. A prova de revezamento que foi acidentada. Veja ali, a Verônica Kampenbrough que nem participou, ficou desolada ali, agachada. E aí a última passagem do bastão da Thaísa Prestes e do Brasil para a Rosângela. Rosamara Santos disparou, ainda tentou tomar ali a terceira colocação da Nigéria, mas não deu. A Nigéria completou 10 centésimos à frente da equipe brasileira. Mas uma belíssima prova do Brasil, beliscando o pódio ali em André Domingos. É verdade, as meninas são de parabéns. Essa equipe feminina que está fazendo história. Em quarto lugar nos Jogos Olímpicos, eu acho que não é para qualquer um. Elas vêm tendo uma hegemonia nisso.